Mec e Mec e a família de que for o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado MPLA condecora músico responsável pelas mortes de David Zé, Urbano de Castro e Artur Nune Após o 27 de maio de 1977 Desiderio Costa faz primeira aparição pública após rumores de morte Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que não vai julgar você maniga MPLA sempre a dar o seu melhor Sempre a estragar o que tá bem, mano Olha aqui, MPLA condecorou músico responsável pelas mortes de David Zé, Urbano de Castro e Artur Nunes Após o 27 de maio de 1977 Nunca vieram pedir desculpas Esse cidadão aí, esse mesmo, epa É basicamente isso, mano Só a cara dele não dá pra ver que é feiticeiro, esse cidadão, esse senhor aí Entramos aqui na matéria, por favor, inscreva-se no canal Partilhe o vídeo, comenta, deixa like, deixa deslice se não curtir Mano, é basicamente isso, nos ajude Partilhe bastante mesmo Siga-me no Instagram, siga-me no TikTok Então, sem mais boboas, sem mais longas Vamos aqui para a notícia, né? Olha aqui, ó família A MPLA condecorou músico responsável pelas mortes de David Zé, Urbano de Castro e Artur Nunes Após o 27 de maio Olha, o MPLA condecorou na quinta-feira, dia 6 de abril, em Luanda Com duas medalhas, um dos responsáveis pelas mortes dos músicos angolanos David Zé, Urbano de Castro e Artur Nunes No rescaldo dos acontecimentos que se registrou a 27 de maio de 77 Trata-se do músico e compositor Carlos Lamartini, que foi agraciado pelos seus feitos em prol da nação A condecoração foi efetiva com a entrega de duas medalhas Designada ao militante de vanguarda, hoje ainda, pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião A cerimônia com distinção aconteceu por ocasião da celebração do 21º aniversário da paz A reconciliação nacional assinalada na terça-feira No livro intitulado Matadores de 27 de maio de 77 Publicado em dezembro de 2013, em Luanda, pela Fundação 27 de maio Na altura, liderado pelo madrugado general José Adão Fragoso Lê-se o seguinte Carlos Lamartini transitou de bufo da PIDE, DGS para DISA Denunciou e ajudou os carrascos na caça dos seus companheiros músicos Dentre eles, David Zé, Urbano Castro e Artur Nunes, etc Chegou por recompensa a membro do comitê central do MPLA Durante o seu discurso, a vice-presidente do MPLA disse que É com imensa satisfação que o partido distingue Carlos Lamartini A quem considera como um militante e cidadão que muito cedo Abraçou os ideais da liberdade e da defesa da pátria Sublinhou ainda que Lamartini é um dos principais artigos da música popular angolana E que tornou-se o mais popular músico Tendo sido coautor do hino nacional de Angola, Angola Avante Perfil de Carlos Lamartini Carlos Lamartini nasceu em Benguela A 29 de março de 1943 Mas foi no Marçal, em Luanda Onde deu os primeiros passos musicais Foi do regente principal do grupo coral gigante No ato da proclamação da independência de Angola No dia 11 de novembro de 1975 E do coral no ato de tomada de posse Do primeiro governo da República Popular de Angola Que teve lugar na comarca municipal de Luanda Antigo adigo cultural da República Federativa do Brasil Carlos Lamartini E quadro reformado no Ministério da Cultura Teve várias distinções como o Prêmio Nacional de Cultura e Arte Na categoria de Música em 2017 E o Prêmio Carreira do AMA Que é a Angola Música Award O artista foi ainda homenageado no Festival de Canção Luanda LAC E em 2013, numa edição onde os concorrentes interpretaram temas da sua autoria Carlos Lamartini, como é conhecido nas líderes musicais Foi um dos fundadores do grupo Uschi Sanguela Tendo integrado outros grupos musicais Na qualidade de vocalistas e executante de tambor Enveredou depois para uma carreira a solo Acompanhando pelos melhores conjuntos angolanos da época Destaca-se ainda como escritor Com o seu primeiro livro Editado pela Manhamba, intitulado Ser Poeta em Harmonias e Silêncio Cujo lançamento foi exatamente no dia em que completou 80 anos de vida Todos assassinos, mano Todos Agora, ter uma carreira internacional não tem Sabes por quê? Porque a carreira dele foi feita de bajulação e traição Depois é daí que vão falar Os bengalãs são traidores Epa Marlem Bá Olha, agora face a isso Também trazemos aqui uma notícia de Desiderio Que nós trazemos aqui há um tempo atrás Que o mesmo estava morto, né? Só que recentemente o mesmo fez uma aparição Pública Após rumores, né? Da sua morte Semanas depois de circular rumores sobre a sua suposta morte O antigo ministro dos Petróleo No governo finado de José Eduardo Santos Desiderio Graça Veríssimo E Costa Voltou a aparecer publicamente no último sábado Dia 1 de abril Em Luanda Numa reunião restrita ao lado do presidente do MPLA João Lourenço Desiderio Costa Que curiosamente completou na terça-feira 4 Os seus 88 anos participou Entrou calado e saiu mudo Na reunião dos membros do Conselho de Honra Órgão que consulta o líder do MPLA Assentando a quinta fila Como mostra as imagens Quando isoladamente O meeting que teve lugar no Complexo Futungo II Em Luanda Contou com a presença da maioria dos membros E dos membros secretariado do Boreal Político do MPLA Como convidados O Conselho de Honra De que fazia parte O malogrado José Eduardo Santos Congrega antigos dirigentes E figuras históricas do partido Que forma o governo Foi criado pelo 4º Congresso Ordinário do MPLA Realizado em dezembro de 2021 E é isso mesmo Entre as figuras históricas do MPLA Estão o Lopo Nascimento Roberto de Almeida Luzia Inglês A Inga A viúva de Agostinho Neto Maria Eugênia Neto Dentre os mais De duas dezenas de personalidade Que integram o referido órgão Estão igualmente os veteranos Julião Matheus Paulo O Dino Matrosse Hermínio Escórcio Desiderio Costa Santana André Pitra O Petrofi Brito Sozinho Dom Belé Bernardo Paulo Cassoma Albino Assis E Antônio dos Santos França Undalo Desiderio da Graça Veríssimo E Costa Foi ministro dos petróleos De 2002 a 2008 Tendo-lhe evalido por inerência As funções de presidir De 2005 a 2006 A Associação de Produtores De Petróleo Africano Ao qual coube supervisionar A importância crescente Da petrólifra angolana No mercado global Pouco antes da independência De Angola Formou-se em engenharia De petróleo Em Le Robé Montaigne Universitat Universitat Na verdade Na cidade austríaca De Le Robé Nas áreas de mineração Áreas de mineração Meteorologia e materiais Em 1980 Aprofundou os seus estudos Em gestão de petróleo Em Cambridge Massachusetts Nos Estados Unidos Da América Após a independência Foi membro Do Conselho Da Comissão Nacional De Angola Para a reestruturação Da indústria Do petróleo 76-77 E diretor-geral adjunto Da zona angola 77 79 Foi igualmente Diretor nacional Dos petróleos Nos anos 82 E 84 Vice-ministro dos petróleos 84 e 2002 Foi promovido Para o cargo De ministro dos petróleos Em dezembro de 2002 Substituindo também Engenheiro Botelho De Vasconcelos Que foi transferido Para o Ministério Da Energia e Água Na era colonial Estudou em Portugal Tendo depois Refugiado na Alemanha Devido a perseguição Pela PIDE E a polícia secreta Do regime Salazar Na Alemanha Ele encontrou O seu primeiro refúgio Na família De um médico Em Lundsheide Onde também Trabalhou para a fábrica Enquanto aprendia alemão Na altura Pretendia estudar medicina Foi durante muitos anos Presidente da Associação De Estudantes Das Colônias Portuguesas Com sede em Marrocos Fez parte do núcleo De alta decisão Do MPLA Antes de Agostinho Neto Ser presidente do movimento Mais tarde Com a entrada do MPLA No país Desentendeu-se com o Neto Na altura Houve rumores Em que a decisão Foi originada Pelo facto De o mesmo Ter se separado Da Ruti Neto Varia Ou viria a ser recuperado Por José Eduardo Santos Na altura Presidente da República De quem é muito próximo Sabe-se que Os filhos mais novos De José Eduardo Santos Foram alunos Da filha De Desiderio da Costa A Ginga Neto Após a sua saída Do regime José Eduardo Santos Desiderio Costa Continua a trabalhar Como consultor Para a indústria Do petróleo Na banca Foi membro Da mesa Da assembleia Do Banco Angolano De investimento Que é o BAE Fonte Como é que fala E a Como é que fala Na mira Na mira do criminão Imparcial E a família E basicamente isso O vídeo hoje foi esse E assiste-se no canal Ative as notificações Partilhe o vídeo Comenta Porque está na notícia Você não sabe Saber parte de nós Então é notícia A nossa campanha Para aprender a família A família de louco A família Descate em todos Continua Os nossos contatos Para a parceria Dizendo a indústria E Que é isso Muito importante Ative as notificações Até a próxima 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 Até a próxima